E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Muitas nuvens ainda, tempo instável, mas já existem períodos de melhoria em que o sol pode até aparecer mais forte em algumas regiões, menos em outras como no litoral, que ainda tem muitas nuvens. Tem uma frente fria passando pelo oceano Atlântico, interfere sobre a orla marítima e mantém muitas nuvens. No sábado também. Variação, é tempo instável, melhora, piora, piora, melhora e aí vai todo fim de semana assim. No domingo, períodos de melhoria também e temperaturas amenas, não sobem muito. No litoral, 20, 21 graus, 22 no máximo no domingo e à noite fria por causa da umidade que vem no mar e dá sensação maior de frio. No interior, bons períodos de melhoria, inclusive com sol já aparecendo no período da manhã, todos os dias. Mas há concentração aí de calor durante a tarde no interior e nuvens que podem determinar chuvas e trovoadas isoladas. Então, é chuva acontecendo mais à tarde, mais à noite no interior, no litoral, variando muito e ainda a possibilidade de chuva a qualquer momento da tarde e da noite. Grande abraço! Um momento tempo!